Música Olá, as manifestações de rua no Brasil em escala maior do que o movimento das diretas já cria dois sentimentos, um o despertar da questão do patriotismo de que os trabalhadores, os brasileiros em todas as suas classes sociais, possam despertar o sentimento de que o país precisa seguir o rito do seu povo, como manda a ordem da questão democrática. De outro, milhões de brasileiros também aflitos sobre a questão dos rumos ou dos desrumos em relação às questões políticas em Brasília. Para dar nossa contribuição aqui no Parlamento Municipal, através da TV Câmara, que tem essa missão pública de discutir os nossos problemas que envolvem o país e também as nossas localidades, nós convidamos dois parlamentares que debatem essas questões, além das questões nacionais, com certa frequência no uso da tribuna livre e nas reuniões aqui da Câmara Municipal, os veadores Arildo Lima Júnior, do PSDB, e o veador Roque Ferreira, do PSOL, que tem um histórico de militância no Partido de Trabalhadores e conhece, por isso também vai poder contribuir conosco sobre a forma como essas questões partidárias ou do embate estão desagregando ou criando dificuldades ou não para o nosso país. Muito obrigado pelo aceite da convite de vocês. Uma questão de um perfil aqui, inclusive, aqui é uma ponderação minha, de que vocês têm contribuído de forma bastante equilibrada no plenário, olhando com preocupação com os brasileiros, que são as questões que estão lá na rua. Arildo, que leitura você faz sobre a questão da massa que esteve na rua no último domingo, como nos outros movimentos a partir de junho de 2013, para lembrar as pessoas em casa, desse sentimento neste momento? Olha, Nelson, o sentimento é um sentimento de patriotismo, e que é um ato de civismo que há muito tempo nós não vimos no povo brasileiro. Depois das diretas já, que culminou com a cassação do ex-presidente Collor, nós não vimos ser da cultura do brasileiro essas manifestações, independentemente de questões partidárias ou questões sindicais. Ou seja, não foi organizada pelos movimentos sociais, já pré-estabelecidos no nosso país. Houve uma espontaneidade do povo brasileiro, que iniciou essa espontaneidade no ano 2013, com a questão do passe livre na cidade de São Paulo, e por uma ação ali de segurança pública, houve a revolta popular, e o levante da população nos quatro cantos do país, dizendo sobre os rumos da política nacional. Então, de lá para cá, as manifestações, principalmente nas redes sociais, elas se mantiveram, e no último dia 13 tivemos a maior manifestação da história do nosso país, onde a sociedade foi para as ruas de forma apartidária, de forma livre, declarando o seu desejo. É inegável, numa nação, mais de 7 milhões de pessoas num domingo ir para as ruas manifestando a sua indignação, com tudo aquilo que nós temos visto através do meio de comunicação que está acontecendo em Brasília, que é o comando do país, do ponto de vista da corrupção e do desmando, e da desagregação política dos atores que estão hoje à frente da nossa nação. Então, eu vejo um movimento extraordinário, um grito de libertação, a sociedade se manifestando, porque nós entendemos que o poder está na mão do povo, e nós precisamos deixar com que o poder continue na mão da sociedade. No Estado Democrático de Direito, nós temos que delegar a quem de direito essa autoridade, que é a do povo. O povo elege os seus comandantes, como ele elege, ele tem toda a autonomia para também dizer que está insatisfeito e que deseja mudanças. Então, eu vejo uma ação extraordinária, espontânea do povo brasileiro, porque dessa forma, com essa consciência, é que nós vamos conseguir construir uma sociedade melhor pensada, mais justa, fraterna. Roque Ferreira, qual a sua leitura sobre a questão das manifestações, nesse momento, tendo como histórico esse horizonte todo a partir de 2013? Veja, são manifestações extremamente distintas daquelas que ocorreram em 2013. Em junho de 2013, que foi um marco, inclusive, para que se tenham as manifestações atuais. Considerando que o governo do PT, tanto do Lula, nos dois mandatos, quanto da Dilma, foram governos de conciliação de classes, esses governos conseguiram equilibrar interesses dos setores, que se convencionou, chamados setores de elite, com os setores mais populares através das políticas sociais compensatórias. E esse governo tinha um controle sobre a explosão das massas. Em 2013, isso ficou evidente que não era mais possível fazer. Que o partido que estava com a responsabilidade de controlar o destino das massas, já não tinha mais esse controle. Então, a partir daí, a burguesia nacional e uma parte dela, a parte mais conservadora, entenderam o seguinte, que agora não precisava de mais um gerente. Teria que fazer essa administração direta. E ela perde as eleições. Esse é o grande problema que nós temos que discutir. As manifestações, independente de quantidade, nós temos que discutir de outra forma. Não existem manifestações espontâneas. Nós temos que discutir qual é a base social que organiza essas grandes manifestações. E isso é evidente. Nós vemos atrás dessas grandes manifestações, grandes corporações, como por exemplo a Fiesp, enfim, centros de indústria, centros comerciais, que colocam como no centro a pauta da corrupção. A pauta da corrupção é um consenso. Todos nós somos contrários à corrupção. Principalmente os trabalhadores. Porque quem acaba pagando a conta da corrupção são os trabalhadores. Entretanto, o grande debate que se faz é de se tentar colocar, única e exclusivamente num partido político, o selo da corrupção. Como nós estamos vendo agora, que essa questão da corrupção, você pega Furnas, a lista de Furnas passa por Minas Gerais, passa aqui pela cidade de Bauru, ou seja, um dos grandes pagadores de Furnas, das propinas de Furnas, foi o Daré. Isso é público, notório, já está comprovado na lista de Furnas. Então, isso ultrapassa as siglas de natureza partidária. Então, o que nós temos que discutir nesse aspecto? Nesse aspecto, nós temos que discutir o que fazer agora. O que fazer? Se criou o ovo da serpente, se vendeu a ideia de que isso era localizado em um determinado lugar. Agora, quando você olha para as manifestações, em muitos momentos, o povo que vai nessas manifestações está dizendo que se vão todos. Que se vão todos. Do PT, do PMDB, do PSDB, houve hostilização ao Serra, ao Aécio, ao Alckmin, aqui em São Paulo, como houve hostilização a outros parlamentares em outros locais. O grande problema é o que é que a gente coloca nesse lugar. Se você tem setores da sociedade organizada fazendo a disputa de natureza política para ocupar o vácuo que se coloca nessa situação, tudo bem, é um debate de natureza política. O problema é que nós não temos isso momentaneamente. E um setor muito importante não entrou em movimento ainda, que são os batalhões mais fortes da classe operária. A classe trabalhadora e os trabalhadores estão olhando essa situação. E quando esses batalhões entrarem em movimento? Se entrarem em movimento sem um nível de organização, o que é que pode ocorrer nesses enfrentamentos? Então, nós temos que ter muita responsabilidade para respeitar as opiniões políticas, mas tratar essa questão sem colocar dentro dela esse veneno que os setores mais ultraconservadores colocam. Então, a situação é difícil. Eu não acho e não acredito que nós vamos achar uma saída tão rápida para isso. Mas, nesse momento, eu acredito que o melhor para o país seria, dentro dos limites, se fortalecer, como alguns setores dizem, se fortalecer o governo, mas com um governo que atenda as reivindicações dos trabalhadores. A questão de pós-manifestações, com a eclosão das questões de grampo, que eu vou particularizar logo em seguida com vocês, Lima, o abraço de afogados, que é uma preocupação de qualquer setor da sociedade hoje, mesmo aqueles que, eventualmente, não estejam conseguindo fazer leitura, porque quem está no campo das batalhas discutindo isso é um congresso onde, em boa parte, ele também tem sérios problemas, não só no comando, mas ele virou uma grande delegacia de polícia, com dezenas de parlamentares na lista do Ministério Público e também do Judiciário respondendo. E a sociedade do lado de fora fazendo essa leitura dela do viés da corrupção. Você também tem preocupação? Como você vê essa situação de que a eclosão disso está na mão daqueles que a sociedade escolheu, é verdade, que também não encontram condições naturais, com aspas, para comandar essa situação? Olha, foi instituído um modelo de manutenção de poder. Isso é indiscutível ao longo dos últimos anos. O financiamento, assegurando apoio político dentro do Congresso Nacional e como um instrumento de ganhar e se perpetuar no poder. Isso é inegável, e isso está transparente para todas as pessoas que têm acompanhado os desdobramentos de Brasília. As histórias, enfim, Petrobras, enfim, tudo aquilo que nós já estamos cansados de saber. E eu vejo que, por uma questão, talvez, de sobrevivência, houve essa operação desastrosa, do meu ponto de vista político, de trazer o ex-presidente Lula para dentro do governo novamente. Ele trouxe, junto com ele, trouxe a Operação Lava Jato. E esqueceram que o Planalto, o governo, não é partido político, não é sindicato, não é uma parcela da sociedade. O governo, ele é uma instituição que governa para mais de 200 milhões de pessoas. E hoje, com toda essa ação, existe um descontrole total, uma ingovernabilidade, que veio à tona, toda uma falta de compostura por parte daqueles que estão governando, principalmente a presidente da República, os seus ministros, e o ex-presidente da República, em conversas telefônicas, que foram grampeadas pela Polícia Federal, com a autorização da Justiça. E que trouxe um comportamento desses homens e dessas mulheres totalmente inadequado na posição que eles ocupam. Com um linguajar totalmente chulo, tentando utilizar da presidência da República e do governo do nosso país como instrumento de interferência em todo o processo. E aqui eu não quero discutir se a ação do juiz Moro está correta, se não está correta, eu estou dizendo da postura daqueles que estão no comando do nosso país. E isso trouxe uma bomba atômica para o Congresso Nacional ontem. Existe um desnorteamento do ponto de vista de qual a agenda a ser estabelecida daqui para frente. E que eu digo, aquele que fez, que pague. o problema não é o indivíduo que vai pagar por aquilo que ele realizou, mas principalmente a vida de uma sociedade, a vida de um país, os rumos da nossa nação, para onde nós vamos. Hoje o país está em convulsão, em convulsão social, sem comando, sem saber para onde vai, as instituições saltamente fragilizadas, o Congresso Nacional desmoralizado, o Supremo Tribunal colocado em xeque, aqueles que estão à presidência da República totalmente perdida. Então, nós não sabemos para onde nós vamos. Há necessidade, agora, se for possível, não sei se é possível, porque nós temos uma carência de liderança política no nosso país, de um conselho sentar e começar a desenhar para onde vai. Então, a nossa preocupação é que, nessa convulsão e sem comando, comece-se a perder a mão e aí as pessoas, de forma desordenada, começarem a agir pelo instinto, agir por uma visão talvez um pouco equivocada e produzindo até mesmo pessoas machucadas, produzindo sangue, enfim. Então, é um momento muito crítico do nosso país, que há necessidade de muito equilíbrio. Nós não sabemos como será, porque as pessoas que teriam a capacidade hoje de produzir alguma agenda no que diz respeito à condução do nosso país estão no olho do furacão e estão pensando em se sobreviver nesse momento. você encontra, Roque, a partir da sua experiência, inclusive dentro do PT e fora do governo, tendo em vista todas essas questões das outras instituições, cada qual com seu eventual exagero na hora de agir nos seus papéis, Polícia Federal, Ministério Público, Estadual Federal, o próprio governo central, o Congresso de sua parte, enfim, com a incapacidade de enxergar aqui para a população um eixo comum, já que está uma troca de tiros entre as partes? Na verdade, nós temos que ter muita firmeza, muita serenidade nessas horas. Nessas horas é muito fácil você estimular o restilho jogando pólvora ou qualquer outro ou riscar um palio de fósforo. De fato, nós estamos vivendo uma crise no país. E não é só no país, nós estamos vivendo uma crise mundial. No Brasil, ela está se expressando com esses conflitos. Conflitos onde, por exemplo, nós vamos entender que nós, a maioria, nós não precisamos de salvador de pátria. Tem ninguém que vai salvar a pátria nesse exato momento. Quem malemar, você vai conseguir salvar a sua consciência. Com a saída. É necessário que se busque uma saída. Obviamente, se busca uma saída por cima. Você vai buscar, como sempre foi no Brasil, as grandes lideranças, buscar uma saída por cima. Essa saída encontraria a eco hoje junto à maioria da população? Eu acredito que não. Por outro lado, setores que poderiam impor uma saída ainda não entraram em cena nesse debate. A grande parte dos trabalhadores da cidade e do campo não entraram nesse debate. Não entraram nessa discussão. E aí, a responsabilidade das direções, que também estão muito vinculadas a estruturas de governo. Os trabalhadores, na minha opinião, devem olhar para essa situação da seguinte forma. Em qual momento dessa situação que os interesses centrais da classe trabalhadora serão colocados no centro? Como, por exemplo, só há uma saída positiva se tiver no curso dessa saída a reforma agrária. Se tiver no curso dessa saída, por exemplo, o fim do ajuste fiscal. Se tiver no curso dessa saída, nenhum ataque à previdência dos servidores públicos, nenhum ataque à previdência dos trabalhadores. São essas pautas que interessam para os trabalhadores. não interessa para a maioria dos trabalhadores discutir que grupo de carácter nazi fascista que vai comandar a nação por um determinado período e continuar chicoteando os de baixo. A classe trabalhadora quer saber, por exemplo, como que vai ser os investimentos para a saúde. Porque todos que estão aí se matando tanto à direita, à esquerda e ao centro, já dirigiram esse país e fizeram as maiores barbaridades com o povo desse país. Então é essa perspectiva que nós temos que ter. Quanto será investido em educação? Temos um exemplo aqui em Bauru. 28 entidades conveniadas com a prefeitura dizendo que não tem mais condições de manter os convênios com a prefeitura. De onde o município vai tirar dinheiro para garantir um direito real dessas crianças terem acesso à educação? É essa vida concreta que está faltando nesse debate. Quem pode colocar concretude nesse debate é a classe trabalhadora organizada. Porque senão nós corremos um risco muito grande de ir para um processo de enfrentamento como o vereador Arildo colocou aqui altamente desorganizado abrindo caminho para as máfias que operam dentro desse sistema. É por isso que qualquer um que exerça uma militância política seja exercendo um mandato seja numa associação seja um jornalista seja um radialista nesse momento ele tem que ter muita prudência e cuidado com aquilo que ele vai falar que nós estamos num momento explosivo o mais fácil era sair como saíram os galinhas verdes há 80 anos dizendo mata aqueles queime aqueles façam isso nós não estamos nesse momento mas existem pessoas assim e nós vamos tomar muito cuidado eu acredito sinceramente que a classe trabalhadora os trabalhadores vão passar por momentos muito difíceis e isso vai exigir uma organização muito grande para que a gente possa dar um salto de qualidade no processo que nós estamos vivendo para avançar não para retroceder eu vou colocar um ponto Arildo a questão da classe trabalhadora que o Roque coloca sobre o seu viés tem bandeiras que este congresso ou este e os governos anteriores de certa forma não atenderam ou a divisão do próprio processo eleitoral mostra essa dificuldade de compreensão até para o nosso processo de amadurecimento e aprendizado da redemocratização jovem do país há pouco tempo por outro lado também sobram críticas para aqueles que estão olhando de fora a classe média sobre o fato eventual dela tentar enxergar que ela também está sendo usada num processo e aí fica o esgarçamento do vermelho contra o azul do amarelo contra o branco enfim dessas questões de cores partidárias sem enxergar o cerne da questão você vê caminho já que num horizonte muito próximo se juntar o que o Roque disse com a leitura da classe média da bandeira generalizada da corrupção ambos estariam defendendo uma bandeira iguais e não é isso que se encontra nas ruas o que nós precisamos agora é é vocacionar na consciência nós não podemos dividir o país estabelecer uma luta de classe nesse momento né o país está indo por água abaixo então quando até um pouco me incomoda essa questão de classe média trabalhadores eu acho que a gente dividindo a gente perde força os trabalhadores para ter emprego e classe média trabalha classe média são trabalhadores são profissionais liberais são pessoas que estão no mercado de trabalho não são quando fala em classe média nós não estamos falando dos ricos desse país nós estamos fazendo pessoas que suportam a carga tributária e muitas vezes as políticas sociais de inserção são suportadas muitas vezes pela carga tributária paga pela classe média então a classe média precisa também ser ouvida nesse país como os trabalhadores sem capital sem investimento não tem vaga de trabalho e hoje pelo vínculo que as lideranças sindicais tem com o governo eles perderam a legitimidade ao meu ver de movimentar essas massas de trabalhadores eles estão contaminados nesse processo e para que haja como o vereador Roque para que haja investimento em saúde para que a gente não mexa faça uma previdência adequada nós precisamos de arrecadação nós precisamos de recurso porque quem paga a conta nós precisamos saber quem paga a conta quem paga a conta é a economia é a dinâmica da economia de um país e hoje a crise política a crise moral ética ela acentuou a crise econômica no nosso país os trabalhadores estão perdendo emprego nós temos hoje 10 milhões de pessoas desempregadas no nosso país você tem uma escala vertigiosa para cima de desemprego na nossa nação então o que eu vejo que se nós estabelecemos nesse momento uma luta de classe nós vamos dividir mais ainda e aí também entendo que os oportunistas como o vereador Roque disse os oportunistas eles vão se apropriar das suas parcelas desse pop em detrimento ao interesse coletivo neste momento nós precisamos fazer com que o país volte a ter governabilidade para que os ânimos se assentem e aí através da manifestação do ouvir as ruas tanto a classe trabalhadora como a classe média como a classe empresarial também desse país porque faz parte porque gera riqueza gera trabalho gera divisas a gente não pode desprezar nenhuma categoria porque são esses órgãos que fazem parte do organismo chamado sociedade então nós precisamos o que? ouvir o clamor das pessoas nós precisamos ouvir os intelectuais enfim nós precisamos ouvir todas as parcelas da sociedade do A a Z para que a gente encontre um rumo para o nosso país encontre uma agenda que pelo menos satisfaça relativamente todas as categorias sociais esse país é um país extraordinário esse país é um país rico maravilhoso abençoado por Deus que através de uma gestão responsável através de uma organização através de honestidade de verdade nós vamos conseguir voltar a ser aquilo que nós estávamos caminhando para ser ou seja uma grande uma grande representatividade mundial e nós estamos perdendo nesse momento tudo isso vou fazer um outro recorte aqui em relação ao episódio mais recente da nossa gravação a gente amaece com a questão do grampo em si não só do fato da questão do grampo já pegando junto para o nosso recorte a questão das circunstâncias que levaram o Ministério Público do Estado de São Paulo a solicitar a prisão e a condição coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva mas eu pego não em tanto sobre o caráter jurídico e administrativo da questão mas te sugerindo um recorte de comentário sobre o papel dessas outras instituições já que a questão central do executivo do legislativo estão esgarçadas por várias razões se essas instituições paralelas de fiscais da lei na sua visão estão conseguindo delinear equilíbrio nas suas atuações ou se também já perderam um pouco o seu ponto de bom senso primeiro Nelson nós temos que compreender que o Estado ele não é neutro o Estado e suas instituições são exatamente aquilo que a classe que domina momentaneamente a parte econômica determina as instituições do Estado eu particularmente considero que foi extremamente precipitada a posição dos três promotores aqui do Estado de São Paulo que criaram um fato e quando você lê a peça mesmo não sendo um jurista você lê você vai ler comentários você vai procurar se informar a peça é muito ruim trabalha sempre no condicional a juíza analisou o fato e segundo vários juristas corretamente remeteu para a República de Curitiba onde o Kizar Muro recebeu a a sentença mas também não se pronunciou resolveu mandar para o Ministério Público Federal falar sobre o processo ora se houvesse alguma evidência concreta o juiz Muro que está tomando uma postura Kizarista poderia determinar a prisão do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva se não o fez é porque ele não se sentiu seguro para fazê-lo naquele momento eu particularmente acho que o Lula não deveria ter assumido a Casa Civil mas entenda as razões o Lula ele tem um capital político que vem sendo violentamente agredido ele tem uma grande capacidade de interlocução com todos os setores que estão no Congresso Nacional ele tem essa capacidade de interlocução eu particularmente em relação ao Grampo a troca de informações que ocorreram ali entre a presidente e o Lula poderia ser a presidente e o Ricardo Berzoini poderia ser a presidente outro qualquer mas não era um outro qualquer o Lula que estava sendo indicado para presidir a Casa Civil olha eu espero e tenho como expectativa que se possa nesse cenário você ter um mínimo de equilíbrio para buscar saídas positivas na minha opinião as saídas positivas para a crise tem que colocar no centro os direitos da classe trabalhadora que começa pelo fim do ajuste fiscal do contrário nós não vamos ter saída pode ter uma saída por cima uma saída muito bem organizada por cima que inclusive o Lula contribua mas é uma saída por cima onde nós a maioria vamos pagar a conta trabalhador e classe média nós vamos pagar a conta o grande problema desse significado da classe média é que hoje ela é a mais agressiva ao governo porque durante os quatro anos do governo Lula os oito anos do governo Lula e os quatro anos do governo Dilma ela teve acesso a coisas que a maioria também não teve e hoje ela vem se proletarizando ela não conseguiu dar um salto de qualidade e ela vem perdendo o poder de compra e isso marca muito esse setor Marca muito esse setor então nós também temos que entender essa patologia social para entender como é que se expressa em termos de manifestação e na minha opinião historicamente isso já mostrou que talvez sejam dos setores mais raivosos em qualquer processo de manifestação então a gente precisa tomar também muito cuidado quando você quando a gente se relaciona com esses setores eu acredito que nós vamos ter muito mais coisa aí pela frente nós vamos ter muito mais coisa nessa novela nesse enredo que precisa ser colocado de maneira mais clara e em cada ponto procurar ter uma posição ponderada medida bem articulada para você tentar contribuir de alguma forma com essas posições eu tenho uma posição contrária a impeachment acho que não há nenhum motivo concreto objetivo dentro que está na ordem para se impeachment a presidente da república existe uma crise de natureza econômica uma crise de natureza política que tem que ser resolvida nesse cenário ou então as massas entraram em ação e aí como o próprio Arildo colocou se as massas se movimentam as massas vão se movimentar por onde alguma parte se movimentando por um lado outra parte se movimentando por outro lado e aí invariavelmente isso pode implicar conflitos de classe de interesses de classe distinto e muitas vezes isso não está nas nossas mãos decidir naquilo que a gente puder contribuir para achar uma saída positiva a gente faz agora também precisa acabar um pouco a hipocrisia né Nelson a gente vê muita gente falando em corrupção corrupção em Brasília corrupção no mundo lugar aqui em Bauru nós temos várias situações existe um silêncio absoluto será que vereador pedir ônibus para a empresa de ônibus praticar tráfico de influência não é corrupção nós temos outros casos aqui em Bauru esse silêncio absoluto que existe em relação a Felivel sejam de autoridades públicas seja de instituições não é incentivar a corrupção ou não será que nesse caso da Felivel não tiveram agentes públicos que receberam benefícios e privilégios é isso que nós vamos começar a discutir o que é corrupção é muito fácil falar da corrupção em Brasília seja lá do PT do PCdoB do PSDB isso é fácil e aqui na nossa casa no quarteirão da nossa casa pagar óleo diesel acima do valor para favorecer empresas de ônibus não é corrupção é esse debate que nós temos que fazer eu me proponho a fazer esse debate em qualquer esfera é isso que nós temos que discutir porque senão nós achamos que o problema não está na nossa casa que o problema está na casa dos outros nós não cuidamos de limpar a dengue o pneu em casa enquanto tem uma epidemia de dengue na região a gente fica apontando o dedo para os outros então eu acho que todo esse debate nos coloca frente a uma grande situação o que é que nós queremos sobre o ponto de vista de postura para a nossa população por exemplo essa janela da vergonha que é da troca partidária eu não tenho nada pessoal contra quem está usando a janela mas essa janela é uma vergonha que incentiva a imoralidade política e que foi construída pelo Eduardo Cunha na tal reforma partidária política só tinha como objetivo garantir a troca de partido você troca de partido por quê? aí eu emendo pego essa ponderação do Roque para emendar o outro sentimento que a gente já comentou na questão anterior da agenda está dispersa e enquanto isso o Congresso enfim as ferramentas que estão disponíveis não avançam no sentido de estabelecer o mínimo de agenda comum seja para qualquer uma da estratificação social e já pedindo para você comentar também a sua leitura sobre a questão institucional do governo em relação ao grampo que causou a explosão natural em parte do Congresso e desse papel das outras instituições que são fiscais da lei aqui as várias instâncias do Ministério Público a própria Polícia Federal e o Judiciário olha nós não queremos de forma alguma nenhum tipo de ditadura e nós temos várias ditaduras nós temos a ditadura do regime que pode ser colocada pelo regime militar que nós tivemos vivemos essa situação temos ditaduras também de governos civis mas totalitários que nós também não queremos e nós não queremos realmente um superpoder como hoje existe a preocupação que nós temos um superpoder na República que seria do Judiciário a chamada também ditadura do Judiciário nós temos que ter muito equilíbrio muita cautela nesse momento e no momento onde você tem um país em ebulição busca-se cada vez mais ampliar o seu poder individual e aí nós não vamos nós temos que tomar muito cuidado nós vemos aí o Supremo dando interpretações totalmente distintas do espírito do constitucionalista interpretações que vem na contramão daquilo que se pretendia quando nós construímos a Constituição de 88 e como a última palavra do Estado brasileiro então nós temos que ter muita cautela interferências nos outros poderes na dinâmica dos outros poderes se nós não tivermos esse equilíbrio por isso que nós temos o tripé se não há um único poder o comando e as decisões exclusivas da nação brasileira então eu vejo que nós não podemos de forma alguma o Judiciário como o Ministério Público e a Polícia Federal que neste momento são os atores principais de tudo aquilo que está envolvendo essas investigações voltadas à corrupção no nosso país dentro do poder público especialmente em Brasília esquecerem a ordem constitucional e o equilíbrio o equilíbrio das suas decisões e ações para não trazer as convulsões trazer uma convulsão nacional então do ponto de vista jurídico aqui nós não temos nem tempo nem capacidade para nos aprofundarmos numa discussão técnica jurídica de procedimento mas o Judiciário tem uma responsabilidade do ponto de vista do Ministério Público também do ponto de vista de equilíbrio político de uma nação nós não podemos de forma alguma jogar perder essa perspectiva e nós temos que respeitar os outros poderes constituídos o que a gente vê é que não existe está tendo uma certa alguns exageros não estou nem dizendo na Operação Lava Jato em ações que pipocam nos quatro cantos do país um certo exagero por algumas instituições que tem o seu papel fundamental no equilíbrio e na manutenção do Estado Democrático Direito mas nós precisamos ter um espírito público e uma consciência do nosso papel enquanto servidor e a outra pergunta Nelson por favor A questão é institucional se você acha que o executivo nesse papel da questão do grampo se ele avançou a interpretação sobre o conteúdo das conversas que foram gravadas autorizadas pela justiça em relação ao aparelho do ex-presidente Lula mas com a intervenção do ministro da Casa Civil até então Jacques Wagner num papo Jacques Wagner e depois da presidenta a interpretação que caiu no congresso e caiu em parte da grande imprensa foi de que a presidenta avançou da sua função institucional também tentando usar o argumento ou o instrumento da possibilidade de posse para resguardar uma questão de perigo ao ex-presidente o que sairia fora do seu papel é hoje como disse na minha primeira resposta existiu uma confusão entre o papel do governo nesse momento aqueles que estão e companheiros partidários que acaba sendo um pouco natural mas a função que hoje a presidente Dilma Dilma Rousseff exerce sendo presidente da república ela tem um papel institucional ela é a maior autoridade do nosso país os ministros de estado eles têm a sua função a sua importância e consequentemente há necessidade de uma certa compostura essa ação ao meu ver era para resguardar sim a integridade de liberdade neste momento contra a ação da Lava Jato que possivelmente pediria a prisão talvez viesse a pedir a prisão do ex-presidente Lula e com o foro privilegiado as discussões ia para o Supremo dentro de regras processuais e de defesa um pouco diferentes então neste momento este fato traz uma implicação do ponto de vista da governabilidade será que hoje o governo federal tem condição de comandar e governar o país isso é uma grande pergunta e eu vejo que hoje o Congresso Nacional que é uma uma câmara política uma câmara política estão discutindo dentre as manifestações e tudo aquilo que foi exposto nas relações particulares e pessoais entre esses atores presidente da república ministro de estado e o ex-presidente o ex-presidente Lula que conversam totalmente do ponto de vista de compostura inadequado para aqueles que exercem e exerceram funções tão importantes e relevantes no nosso país então eu vejo que hoje essa crise ela traz um problema o problema da governabilidade e o Congresso Nacional vai travar a pauta vai travar a pauta de toda e qualquer discussão se não for instalado o processo de impeachment o próprio presidente da câmara dos deputados disse que vai instalar hoje e já determinou que todos os líderes de partida indiquem os membros que farão parte dessa da composição dessa processante então realmente nós temos uma crise política instalada que está agravando a crise econômica e os rumos do país neste momento de de convulsão né é muito sensível e a parte política vai falar muito alto então todas as outras todas as outras demandas necessárias do ponto de vista de reequilíbrio das questões fiscais das questões econômicas de ações de governo mesmo ficam prejudicadas pelo aspecto político que vivemos hoje a gente nem teria a pretensão de querer esgotar o tema que é mais de contribuir e espalhar para você que está em casa dos nossos sentimentos aqui também como cidadãos e agentes políticos que são os vereadores representantes populares para ajudar na tentativa de argumentação isonômica mais equilibrada em relação ao assunto Roque quando a frigideira está muito quente quando você joga qualquer coisa dentro dela é que nem pipoca explode muito mais fácil e tem gente querendo tacar mais fogo no fogão e muito pouca gente tentando ver se tem água morna para ver se a temperatura abaixa você consegue pessoalmente ver cenário nisso? Olha na verdade nós temos um setor ultraconservador um setor que a gente pode chamar da direita mais obtusa que nesse momento se aproximam também dos atos o que nós temos que discutir independentemente do caráter da crise são os valores das conquistas democráticas eu não abro mão de lutar para manter intacto todos os direitos democráticos que nós conquistamos ao longo de muitos anos toda essa parafarnalha que existe em redes sociais onde cada um fala o que quer os atos as manifestações elas estão sendo realizadas por quê? porque houveram pessoas que lutaram para garantir esses direitos democráticos e para mim democracia só se constrói se os direitos mínimos da classe trabalhadora são preservados toda vez que se ataca qualquer direito democrático mais geral se ataca de maneira brutal a classe trabalhadora então nós os trabalhadores temos a obrigação de fazer uma luta até a morte para defender todas as conquistas democráticas porque são elas que nos permitem avançar em termos de civilização o contrário não então é por isso que a gente tem que estar sempre atento para ver quem são esses que buscam colocar mais lenha na fervura para colocando mais lenha na fervura poder atingir os seus objetivos em detrimento da maioria nós estamos num estágio de muita tensão social é necessário a gente saber colocar quais são os nossos objetivos nesse processo e é um debate que pode se tornar acerrado em alguns momentos em outros momentos não enfim pelo que eu já vivi pelo que eu já aprendi nesses momentos a gente tem que dar muito pouca guarida aos responsáveis de plantão porque são justamente esses responsáveis os messiânicos que sempre colocam a maioria numa situação de obscuridade e agora não agora nós temos que buscar encontrar saídas positivas para a maioria da população eu acho que esse deve ser o nosso esforço um esforço que passa pelas questões locais passa pelas questões estaduais e pelas questões nacionais e ter serenidade para enfrentar isso e a firmeza necessária para não permitir que nenhum valor democrático seja atacado muito obrigado a sua contribuição Marildo a frigideira como comentei está com fogo alto tem gente querendo se apropriar do fogão há muito pouco bombeiro para alguns muitos bombeiros para outros no sentido de manter tudo como está independente do rescaldo depois do incêndio o que você enxerga como cidadão nesse processo olha mais ou menos na linha do vereador Roque eu acho que precisa nesse momento ter de equilíbrio de equilíbrio e muita responsabilidade é claro que não dá para nós negarmos as vozes da rua até mesmo aqueles que não tem hoje capacidade de articulação de se manifestar nós precisamos entender qual o sentimento dessas pessoas para que elas possam ser representadas e aqueles que estão hoje no comando do país e ocupando importantes posições de decisão dos rumos de uma nação como a nossa precisam ter a sensibilidade a humildade o espírito público de entender qual que é o clamor nesse momento da sociedade e através do equilíbrio e da sensatez criar um ambiente e estabelecer uma agenda de e aquietando todo esse processo de ebulição porque nós sabemos que na ebulição a razão se perde a razão se perde e muitas vezes agir pela pela emoção e pela sanguinidade nós não temos bons resultados né existe um uma passagem bíblica que diz assim é se você se irá não deixe com que essa ira né fique com você até o pôr do sol ou seja se ira se retira se acalme para que você possa tomar a decisão mais adequada a decisão pela razão não pela emoção né a decisão pela vontade desejo e necessidade da maioria não buscando somente a retaguarda de um pequeno grupo ou respaldar um pequeno grupo porque isso é privilégio então nesse momento esses atores né as que surjam as lideranças né pessoas com equilíbrio né o colégio de anciãos para que a gente possa tomar uma decisão mais adequada e aí envolvendo todos os poderes da república para que a gente possa não deixar com que o nosso país venha rachar venha se dividir venha realmente se tornar essa esse caldeirão uma pipoqueira aonde todos vão ser queimados então nesse momento a preocupação nossa é que se tenha equilíbrio né e nós temos que chamar a responsabilidade daqueles que foram eleitos o comando do país está na mão dos eleitos tanto do poder executivo quanto do poder legislativo né são os homens eleitos que estabelecem a política do país né e a política são os rumos da nação são as decisões né são as ações que 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 contemplem a vontade e a vida das pessoas né o judiciário ele precisa ter a preocupação política mas ele não é uma corte que deveria ser política né porque ele principalmente o supremo tribunal federal é o guardião da ordem constitucional né e nesse momento no momento que a gente verifica que essa corte começa a querer se engendrar dentro de uma de uma movimentação que para ele não é legítima a gente começa a nos preocupar né então nós precisamos chamar a responsabilidade dou a quem doer mas nós precisamos o que preservar a instituição chamada nação brasileira essa nossa grande preocupação porque quem vai sofrer é o menos favorecido quem vai sofrer é o trabalhador quem vai sofrer é aquele que não tem voz o rico o rico ele o dinheiro dele é é faz compra e dá a qualidade de vida a ele em qualquer lugar do lugar do mundo o pobre não tem para onde ir né o trabalhador não tem para onde ir né a própria classe média né não tem para onde ir então nós precisamos cuidar da nossa nação porque cuidando dela nós estamos cuidando do povo brasileiro muito obrigado aos vereadores Arildo Lima Júnior do PSDB Roque Ferreira do PSOL para contribuir com a gente na discussão dos problemas que também estão preocupando você que está em casa e aqui na TV Câmara a gente faz essa missão pública de ponderar em relação ao nosso mundo a nossa aldeia e o lugar onde a gente vive até a próxima todos nós te hospedas e aí o a a a a a Legenda Adriana Zanotto